Honda City 2018 Olha aqui galera, colocamos aqui vários acessórios Colocamos aqui o kit de lâmpadas LED e o kit de farol de milha Aqui ó, substituímos a moldura Colocamos essa moldura aqui com o acabamento cromado Aqui a moldura e colocamos as lâmpadas super LED Bem top E colocamos nos faróis baixos aqui, também no farol alto Combinando aí com o LED original que ele vem de lanterna aqui ó Essa parte aqui é original galera Isso é original já no carro Aí colocamos o kit aqui de milhas Que essa versão ele vem sem faróis de milha E aí colocamos o kit, ele acompanha o botão aqui original Do painel Então aqui tá o interruptor que a gente coloca Ele é pós-lanterna, como que ele é? Ele é pós-chave né Pós-chave, ah então ele é pós-chave Então se ele tiver, mesmo que ele tiver com a lanterna desligada Ele pode ligar e desligar os faróis de milha né Puxa, top mizera Então quando você aperta aqui o coisa ele acende o interruptor verde Quando ele tá desligado ele fica todo vermelhinho Aí ele já desliga automaticamente Puxa, nota 10 Então é isso aí ó Colocamos em dois seats aqui ó Esse seat também nós colocamos ó Ficou bem legal ó Também no mesmo padrão Também no mesmo padrão As lâmpadas de LED O kit de farol de milha Meu ficou muito 10 Então é isso aí Kit de farol de milha e lâmpada super LED instalada aqui no Honda City 2018-2019 E pro Honda City temos vários outros produtos Se você quiser conhecer nós temos os frutos laterais Pode colocar, calha de chuva, filme, rack de teto Jogo de rodas temos também O antifurto Parafuso de furto das rodas também tem Tapete, porta-malas E muitos outros produtos pra você equipar e sair com o seu seat equipadão aqui da Auto Auto Assessões Beleza meus queridos? Maiores informações Só falar com o nosso time aqui da loja Nossa loja fica aqui no centro de São Paulo Na Avenida Dufo de Caxias, número 388 Beleza? Vou deixar os links aqui abaixo Pra vocês conhecerem vários outros produtos que temos pro Honda City Beleza galera? Muito obrigado por assistirem o vídeo Não esqueçam de clicar no joinha E até a próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!